Ei, presidente cagão, tu vai deixar o Ceará lutar para não cair? Porque amanhã o time do rival aí vai lá para tentar dar outro show! O Ceará vai fazer uma vergonha dessa gente, vai todos os jogadores, diretoria, esse treinador do Ceará, tudo lá no gol! Estádio, anota o que eu estou dizendo, vou falar em primeira mão. Marcelo Paes já está atrás de construir um estádio para 45, 50 mil pagantes para eles. Eu estou já passando em primeira mão. Eu sei que tem muita cidadão do rival aí assistindo a gente, uma coisa que vocês nunca vão ser é isso, é ser Ceará. Não, nunca, nunca, jamais. Foi triste isso, pelo menos foi um jogo que deu para trazer as crianças, para trazer... É... O maior prazer, ó... Mister Barroca, que professor f***! Mister Barroca, que professor f***! A minha filha está batando branco! O Ceará não põe uma rampa, papai! O Ceará é muito demais! A minha menina está atirando, está atirando de caramba, sim! P***! Está vindo o chá, e agora ninguém para o vovô. Série B, vou ganhar, e subir com a série A. Senador desgraçado! Você jogar contra um time chamado Tom Bense, nada contra os caras, com uma folha de três milhões e ter um treinador burro, é tranqueiro! Desgraçado! Agora tu vai dizer que a culpa é que o Fortaleza vai disputar a simples final, é porra! 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 Vitória! Cunga! Abandonou! Cunga! Abandonou! Cunga! Abandonou! Cunga! 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 Vamos! Eu não vou mais, eu não vou mais para o Jogos do Ceará, eu não vou! Torcedor do Ceará! Cunga! 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 Cunga!